Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não há vida no meu coração Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha identidade é servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem és Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver